Olá pessoal, eu sou a Kika e chegou a hora de a gente falar mais sobre Phantom Liberty. Desde que eu gravei o vídeo de análise do trailer, já saiu bastante coisa nova sobre o jogo, né? Muita gente pôde jogar o game lá durante a Summer Game Fest e trouxeram informações novas, né? Também teve vídeo da própria CD Projekt Red falando mais do trailer, vídeos de entrevista. Então eu assisti alguns desses pra fazer um compilado de informações aqui pra vocês. Sobre quem jogou, eu percebi que teve duas modalidades de gameplay da demo do Phantom Liberty. Algumas pessoas jogaram durante a Summer Game Fest lá no evento, sem um acompanhamento, entre aspas, vocês vão entender. Mas teve gente que jogou junto com desenvolvedores da CD Projekt Red, acho que diretor de Quest, alguma coisa assim. Tava junto com algumas pessoas que jogaram, então eles puderam jogar fazendo perguntas, os desenvolvedores davam dicas pra eles de coisas que seriam legais de ver e tal. Então esses gameplays também trouxeram informações bem enriquecedoras, né? O pessoal que pôde jogar dessa forma. E como eu falei, teve entrevista também, então eu juntei tudo aqui nesse vídeo. Só pra vocês saberem as fontes que eu usei pra esse vídeo, eu vou deixar todos os vídeos na descrição, quem quiser assistir, né? Eu usei os vídeos da IGN, tanto vídeo de preview quanto entrevista com os devs. Teve também um vídeo de gameplay overview da CD Projekt Red, que está no canal da IGN. Usei também o vídeo do Juicy Head, da IGN Brasil, do Flow Games, do GameSpot. E aquele vídeo de análise do trailer da CD Projekt Red. E vocês vão ver aí de fundo, vai estar passando um vídeo, um B-Row, que chama, da demo do Phantom Liberty. Porque geralmente quando o pessoal, em algumas situações, quando vai em evento assim, nem sempre você pode gravar o seu gameplay. Mas as desenvolvedoras costumam fornecer um gameplay com aquele trecho, pra você poder usar, né? No seu material que você vai fazer e tudo mais. E eu pedi pra CD se eu podia ter acesso também a esse vídeo. Esse vídeo e eles me deram acesso, então esse vídeo aí veio direto da CD Projekt Red. Bom, vamos começar falando de algumas novidades de gameplay. Aqui eu vou falar das coisas que me chamaram mais atenção e não de coisas que, tipo, eu acho que é o mínimo, como por exemplo, novas armas. Né? Numa expansão você espera que no mínimo tenha novas armas. Então aqui vai ser mais o que me chamou mais atenção. O GameSpot falou uma coisa interessante que, segundo eles, não teve um sistema do jogo que não foi revisado. Seja pequenos ajustes ou refeito total. Isso, se eu não me engano, foi um dos devs. Os devs que falaram isso pra eles, né? Na sessão que eles estavam jogando ali. Uma coisa interessante é que teve uma reformulação total do sistema de polícia. Muitas pessoas que jogaram falaram sobre isso. Agora, por exemplo, a polícia, quando você faz algo de errado, ela não vem a pé. Ela vem em veículos te perseguir. E quando você tá com cinco estrelas ali de nível de procurado, eu não sei se esse é o termo, eu nunca sou procurado em Cyberpunk porque eu não fico fazendo merda na rua. Mas, enfim, quando você chega nesse nível, vem uma força especial te prender. E eles citaram a palavra Max Tarkin em alguns momentos. Vem essa polícia especial atrás de você. Foi no Flow Game, se eu não me engano, que eles comentaram que até hackeia o seu carro, essa força especial. E aí, eles comentaram que é como se fosse uma mini boss fight, assim, quando chega nesse nível da polícia. Vai ser um combate mais difícil ali e tal. Então, o sistema da polícia foi todo reformulado em Phantom Liberty. Uma outra coisa que eu achei muito legal e que, na verdade, eu nunca tinha parado pra perceber que fazia falta, até alguém dizer que agora tem, é combate em veículos. Você tem alguns momentos de história que você pode combater nos veículos e tal. Mas, aqui, em Phantom Liberty, o combate em veículo é o que pode acontecer a qualquer momento, pelo que eu pude entender ali. Inclusive, você pode fazer o combate com arma na mão, assim, pelo que eu pude entender do que o pessoal jogou. Mas, também, você pode equipar o seu carro com armas. Então, você pode colocar, tipo, lança-foguete no seu carro. Metralhadora no seu carro. Você pode equipar o seu carro para o combate. Eu achei isso muito legal. Pelo que eu entendi ali, isso é liberado em Dogtown, mas pode ser usado também nas outras áreas de Night City. Não é só em Dogtown que tem combate de carro, mas é lá que isso libera e é lá que isso vai ser mais constante. Provavelmente, é lá que você vai poder comprar as coisas e equipar o seu carro. Eu imagino. Coisa assim. Outra coisa muito interessante que tem tudo a ver com qualidade de vida do jogador é uma revisão da interface do jogo. Muita gente destacou a parte dos status das armas, que agora está muito mais fácil comparar uma arma com a outra. Isso dá para ver na demo, no B-Roll, tem ali a nova tela de comparação e realmente parece muito mais fácil de entender os status e comparar uma arma com a outra. Então, achei muito bom. A revisão de interface de user experience é sempre bom. E ainda no tema de coisas que você pode mexer pelo menu, a árvore de habilidade do jogo também foi reformulada. Pelo que o Juice Hedge falou, agora, ao invés de ter três abas em cada atributo, como é hoje, esses três atributos vão estar juntos em uma árvore só. Ainda vai ter meio que uma separação de cada um deles, não vai ser completamente misturado, mas não vai ser totalmente separado como é hoje. E pelo que ele falou, isso vai facilitar para trocar de estilo no meio do caminho, se você quiser, né? Você não tem que se comprometer com um estilo só de jogo e poder mudar para outro mais fácil. Outras pessoas que testaram também disseram que agora dá para sentir melhor a evolução do personagem e o ficar mais forte, ficar mais habilidoso com essa nova árvore de habilidades. E ainda falando sobre árvore de habilidades, no jogo base a gente tem ali como se fosse um atributo do Relic que não é acessível. E o Relic vai ser uma nova árvore de habilidade da expansão Phantom Liberty. Pelo que tudo indica, pelas habilidades da Songbird, ela vai conseguir liberar isso aí dentro do personagem. Me lembra muito Deus Ex, Mankind Divided, inclusive. E nessa nova árvore de habilidades você não gasta os mesmos Perk Points. Eu não lembro como ficou em português, acho que é ponto de habilidade, né? Você não gasta os mesmos pontos que você gasta com as outras árvores de habilidade. Você gasta o Relic Points, é um tipo de ponto diferente que você gasta nela. Eu não consegui pegar exatamente que tipo de habilidade vai ter nessa árvore do Relic. Pelo que eu entendi, parece que são habilidades mais overpower, assim, coisas mais especiais. Não são habilidades do mesmo nível das outras. São coisas mais impactantes. Mas eu não consegui pegar isso com certeza absoluta. Não tem na demo uma imagem ali do que tem no Relic. Então, só mesmo quem jogou que pode responder com certeza. Não é o meu caso. Eles também revitalizaram o sistema de Cyberware. Fiquei muito feliz de saber. Pra agora ser realmente coisas mais OP. Coisas que valorizem mais essa fantasia do Cyberpunk, né? Porque eu acho que eu até comentei isso no meu vídeo de... Pra falar mal do Cyberpunk. Que os Cyberwares acabam sendo, tipo, sei lá, como se fossem só habilidades passivas, né? Eles não eram uma coisa, assim, muito... Nossa, eu tô, tipo, trocando meu braço, sabe? Nem todos eram assim, né? E pelo jeito eles deram uma revitalizada pra justamente ficar mais OP o sistema de Cyberware. E uma coisa muito legal é que o sistema de Cyberware agora vai ter algo pra meio que simular o que seria a Cyberpsicose. Então você vai ter, tipo, uma barra de limite, assim, de Cyberware. E conforme você vai instalando o Cyberware, essa barra vai subindo. E se você ultrapassa essa barra, você pode instalar o Cyberware. Mas você vai ter alguns debuffs aí de algumas coisas. Então é meio que pra simular a Cyberpsicose, né? Que a gente sabe que implantes no mundo do Cyberpunk têm consequências. A gente viu isso muito bem no anime. No jogo isso era, tipo, completamente ignorado. Então agora eles incluíram aí esse sistema de... Essa mecânica, né? De gameplay pra simular a Cyberpsicose. Achei muito legal. Uma outra coisa nova que vai ter no jogo com Phantom Liberty são os que eles chamaram de airdrops. São meio que entregas aleatórias no mapa, né? Parece que você vê de longe uma famaça vermelha. Você pode ir lá e... Acho que vai ter algum combate e tal pra você resgatar esses itens, esse loot. E esses airdrops é uma coisa que em uma entrevista ficou bem claro que também vai estar no jogo base, né? Algo que chega com a expansão, mas vai estar disponível também pra quem tem o jogo base. E essa foi uma dúvida minha com muitas das coisas que eles comentaram que a expansão traz. Então eu não sei dizer o quanto disso tudo que eu falei também vai estar no jogo base e o quanto vai ser só pra quem compra a expansão. Se eu tivesse que chutar, eu diria que o Relic, né? Essa árvore de habilidades a mais do Relic, seria só na expansão. Porque tem a ver com a presença da Sunbird, que é uma personagem que vai chegar na história do Phantom Liberty. Então seria estranho no aspecto narrativo essa árvore do Relic ficar disponível pra todos os jogadores. Mas as outras coisas eu realmente não sei. Algumas fariam sentido, tipo, revitalizar o sistema de polícia. Faria todo sentido pro jogo base também. Mas não tem como ter certeza. A gente vai ter que esperar mais informações ou o lançamento do jogo mesmo pra conferir. Bom, agora eu quero sair um pouco de gameplay e voltar um pouco pra história da expansão. A galera que jogou deu bastante detalhe da história que acontece na expansão, de opções que você tem, como você encontra a presidente e tal. Eu confesso que eu ouvi meio com o ouvido meio fechado, assim, porque eu não queria ouvir tanto detalhe. Então eu também não vou dar essa quantidade de detalhes pra vocês. Vou deixar pra gente descobrir isso quando a gente estiver jogando. Uma coisa que toda essa jogatina do pessoal respondeu é quando que o Phantom Liberty acontece, realmente acontece no meio da história principal. É uma nova porção de história que tem ali que é liberada pro jogador assim que ele chega em Pacífica, né? No trecho de história ali da história principal que você tem que ir pra Pacífica. Os desenvolvedores compararam muito o funcionamento da expansão Phantom Liberty com a expansão Heart of Stone do Witcher 3. Muita gente que jogou comentou isso. Mas eu não consegui entender com 100% de certeza, porque assim, eles falam que funciona mais ou menos como o Heart of Stone. Não é tipo, é idêntico ao Heart of Stone, sabe? Então eu não consegui ter certeza se é uma expansão que você, por exemplo, comecei o jogo agora, eu tenho que jogar a história principal pra chegar na Phantom Liberty? Ou eu posso começar direto da história da Phantom Liberty, sabe? Depois do prólogo, claro, né? O prólogo tem que ter, porque você tem que, tipo, tem que rolar tudo que rola com o Relic e tudo mais. E o Johnny, enfim. Então eu imagino que assim, o prólogo é obrigatório pra todo mundo, eu acho. Mas não ficou 100% claro pra mim se é uma expansão que você, por exemplo, nunca joguei Cyberpunk, quero jogar agora, saiu a expansão, fiquei empolgado, quero jogar. Eu consigo jogar direto a Phantom Liberty? Eu tenho que jogar a história do jogo principal até chegar no ponto da Phantom Liberty? Pelo jeito, o Heart of Stone, pelo que eu vi, você conseguia fazer isso, você conseguia começar direto do ponto de Heart of Stone. Mas os desenvolvedores não falaram assim, nossa, é idêntico, é exatamente igual ao Heart of Stone. Pelo que o pessoal, né, o jeito que o pessoal disse, que ouviu isso dos desenvolvedores, é que assim, ah, funciona do mesmo estilo que Heart of Stone, sabe? Então eu acho que isso também é outra coisa que a gente vai ter que esperar, né, mais divulgação e tudo mais, pra saber com certeza como vai funcionar. Eu imagino que seja algo que eles vão divulgar de forma bem, bem clara antes do lançamento da expansão, até pro pessoal saber onde tá se metendo, né, acho que é o mínimo. Outras coisas que também foram respondidas nesses gameplays e tudo mais é sobre os finais, tanto do jogo quanto da expansão. Então assim, a expansão Phantom Liberty tem diversos desdobramentos possíveis e diversos finais possíveis pra aquela história, e também impacta o final do jogo principal. Eles não quiseram dar detalhes sobre isso, não falaram como, não deram nenhuma dica, só disseram que impacta. Então é com essa informação que a gente vai ter que se contentar por enquanto. Muita gente também comentou sobre o papel do Johnny Silverhand nessa expansão, porque, né, a gente tem novos personagens chegando, personagens com atores importantes também atuando, né, no papel, que é o caso do Solomon Reed com o Idris Elba. Então acho até que é uma coisa que pode passar na cabeça de muita gente, tipo, pô, o Johnny Silverhand, qual vai ser o papel dele? Ele vai ficar esquecido nessa expansão, a gente vai substituir o, né, um pelo outro e tal. Mas todo mundo diz que, muito pelo contrário, o Johnny Silverhand é muito presente nessa expansão. E um lado diferente dele é explorado, que é o lado do soldado, que lutou no primeiro conflito da América Central, desertou do exército, né, a gente, eu conto essa história no vídeo da história do Johnny Silverhand. E então esse lado dele é mais explorado. Então o Johnny Silverhand não ficou esquecido na expansão, muito bom saber disso. E também surgiram mais detalhes da história no vídeo da CD Projekt Red, de comentário do trailer, né, que foi o trailer que eu fiz análise, que saiu no Xbox Showcase. Eles fizeram um vídeo comentando o trailer e, né, deram mais detalhes, falaram o nome de algumas pessoas, confirmaram algumas coisas que a gente tava desconfiado. Então, por exemplo, começando com Dogtown. Antes de ter esse nome, Dogtown era conhecida como a zona de combate da Guerra da Unificação, ou a Metal Wars. A gente já falou sobre essa guerra no vídeo da história geral de Cyberpunk, agora eu já aprendi que é nesse vídeo que tá essa história. Vou deixar o card aqui pra quem quiser assistir. E foi o Kurt Hansen que rebatizou essa região. E Kurt Hansen, caso você esteja se perguntando, sim, é o cara que aparece no pôster, o cara que a gente falou que é o líder de Dogtown. E realmente é isso que ele é, ele é o líder de Dogtown, ele que rebatizou toda a região. E pra criar esse personagem, eles comentaram que se inspiraram muito nos drug lords, né, nos... Não sei como traduz isso pro português. Mas nos, sei lá, nos traficantes-chefes da América do Sul, que... Isso, né, eles explicando, né, que desenvolvem a comunidade, mas meio que usam ela como escudo também, mais ou menos essa ideia, né. E foi isso que o Kurt Hansen fez, ele desenvolveu toda aquela comunidade de Dogtown, mas ele usa ela ali também pra fazer os seus próprios negócios. Não necessariamente com drogas, né, foi só uma comparação, mas usa ali também pros seus próprios interesses. E Barghast, que a gente comenta, né, que aparece esse nome escrito em vários lugares, é realmente a gangue, que é quase que uma milícia de Dogtown, que é liderada por Kurt Hansen, né, eles respondem a ele. E essa milícia, ela é formada praticamente por ex-funcionários da Militech, que não saíram de Night City depois da guerra. E aí, qual guerra? A gente tem um ponto aqui que eu quero, né, um ponto importante. No vídeo, eles falam que é... que não saíram de Night City depois da Quarta Guerra Corporativa. Quica da edição aqui pra corrigir uma informação. Na verdade, eles não falam no vídeo que os soldados da Militech ficaram em Night City depois da Quarta Guerra Corporativa. Eles falam que eles ficaram depois da Última Guerra Corporativa. Apesar da Última Guerra, que tem o nome de Guerra Corporativa, realmente ser a Quarta Guerra Corporativa, ela aconteceu há muito tempo no universo do Cyberpunk, foi em 2022, mais aí de 50 anos no momento que a gente tá atualmente, que é 2077. E a Guerra da Unificação, que é uma guerra muito mais próxima, ela termina em 2070, é uma guerra que também envolveu as corporações. Foi a Militech e a Arasaka, que lutaram em Night City e tal. Então, apesar de não ser uma guerra que tem esse nome de Guerra Corporativa, ela envolveu corporações também. E por toda a história, por Dogtown ter surgido depois do fim da Guerra da Unificação, né, ter sido rebatizada depois disso, eu acredito que quando eles falam que a Bargueste é formada principalmente por ex-soldados da Militech, que não saíram de Night City depois da Última Guerra Corporativa, essa Última Guerra Corporativa é a Guerra da Unificação e não a Quarta Guerra Corporativa. Eles também comentaram um pouco sobre os personagens que são os mais importantes dessa expansão. E me chamou a atenção que a presidente dos Estados Unidos não está nessa lista de personagens protagonistas, né, dessa expansão, eu achei que ela estaria. Eles comentaram que os mais importantes são a Vi, né, claro, que é a Vi ou o Vi, enfim, personagem do jogador, e o Solomon Reed, né, que é o personagem do Idris Elba, agente da... nos Estados Unidos, na verdade é um agente que está desativado, né, ele ficou desativado por sete anos e ele volta agora nesse contexto da Phantom Liberty, e eles comentam que ele é um... eles comentaram lá que é o tipo de cara que se você quiser mudar o governo de outro país, tipo, influenciar o governo de outro país, é ele que você manda pra esse lugar e ele faz acontecer, tipo, não importa como, assim, ele só faz acontecer, ele conclui o trabalho. E também ele é um personagem super leal, mas às vezes as lealdades dele entram em conflito, a lealdade com as pessoas que ele gosta, a lealdade com o país, então, pelo jeito, isso vai ser um tema aí na Phantom Liberty. Outra personagem que é a protagonista, essa a gente conheceu agora no trailer, é a Songbird, né, a gente que entra em contato com a Vi, a gente que, pelo jeito, vai liberar todo o poder do Relic ali. Ela é uma Netrunner muito habilidosa, ela é também a moça das imagens ali, e aquela moça do trailer que aparece com umas penas na balada e tal, eu não tinha ligado que aquela ali era a Songbird, quando eu comentei, né, imagens que eu achei que pudessem ser a Songbird. E eles comentaram também uma coisa interessante dela, que ela foi a personagem que mais dividiu os jogadores. Os testes internos que eles fizeram, dentro da própria CD, né, eles comentaram que, assim, foi a que mais dividiu, tipo, parte dos jogadores, achava que concordava com as ações da personagem, né, achava que ela estava correta, outra metade achava que não, que não concordava com o que ela estava fazendo, e eles disseram que é esse tipo de personagem que eles gostam de fazer, né, um personagem com várias camadas, né, não um personagem obviamente bom, que todo mundo ama, um personagem obviamente ruim, que todo mundo odeia, né. Claro, o personagem em si, ele tem que ser bem escrito, né, você não pode desgostar, tipo, aquele personagem é mal escrito e tal, mas as atitudes daquele personagem, eles querem que seja realmente no campo ali, tipo, algumas pessoas concordam, outras não, coisas com várias camadas, né. Acho isso bem legal e estou empolgada para conhecer mais a Songbird, que até, pelo jeito, ela é muito importante e está recebendo até pouca atenção, eu acho. O Idris Elba está roubando toda a atenção aí da Phantom Liberty. Bom, gente, essas foram as informações que eu reuni para vocês aqui sobre a Phantom Liberty de novidades, né, claro, eu tenho certeza que isso não é tudo, teve muito mais coisa que as pessoas falaram, né, vários vídeos de impressões e tal, mas foi essas foram as que mais me chamaram a atenção e que eu quis comentar aqui em vídeo com vocês, combinado? Lembrando que todos os vídeos que eu usei de referência, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser, né, assistir algum deles direto e tudo mais, ouvir mais das pessoas que jogaram, que entrevistaram, os desenvolvedores e tudo mais, mas é isso, eu não pude jogar, então aqui estou fazendo o que é possível, né, o que eu consigo fazer para trazer o vídeo aqui para vocês, beleza? Muito obrigada a todos por assistirem. Ah, esqueci de falar, né, aquele negócio básico, Phantom Liberty sai no dia 26 de setembro de 2023, estou com problema de decorar essa data, eu nunca sei se é 23 de setembro ou 26 de setembro. 26, está aqui, ó, 26 de setembro de 2023, só para consoles da geração atual, na Playstation 5, Xbox Series e PC. Geração passada não vai ter a expansão, certo? Agora sim, muito obrigada a todos por assistirem, não esqueça de deixar o gostei, também tenho vários outros vídeos sobre Cyberpunk aqui no canal, vou deixar a playlist para quem quiser conferir. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!